À primeira vista, pode parecer que a vida dos adultos é muito divertida. Mas temos que dormir. Eu quero acordar como um adulto. Por favor, faça funcionar. Quem é você? Eles dizem que se você deseja algo com a força suficiente, isso se tornará realidade. Conseguimos! Agora podemos nos divertir. Quando você é adulto, ninguém pode dizer que você não tem permissão para comer mais doces. Agora você pode até se exceder nas torradas com Nutella para o almoço. Já sei! Como devo começar? Vamos começar do início. O que é de errado com o meu rosto? Tenho que me barbear agora? Fica calmo, eu posso lidar com isso. Ah, tá aqui. O pobre John vê uma navalha comum com uma serra elétrica assustadora. De jeito nenhum! Senhor unicórnio, como eu poderia esquecer de você? Sharon esqueceu completamente que ligou o ferro enquanto eu procurava o seu brinquedo. Ai, cara, queimou um buraco. Essas roupas são ridículas. O que mais os adultos usam? John decidiu não perder o tempo e escolheu o primeiro terno que viu. Isso vai resolver o problema. Como eu faço para fechar? Assim? Legal! Ah, eu lembro que o papai usava uma dessas. Como eu encho? John traz todos os seus brinquedos favoritos para o escritório para que ele não fique entediado. Sharon não está pronta para dizer adeus à sua camisa arruinada. Como eu faço para corrigir isso? E depois de alguns pontos vai aparecer nova. Ficou ótimo! Olá a todos! Os funcionários estão esperando pelo John. O que tem nos seus pés? Você está vendo isso também? E aí? Por que estão sérios? Olá! Então, podemos começar? Sharon está toda crescida, então ela decidiu lavar a roupa. Não deve ser tão difícil? Até as crianças podem usar a máquina de lavar. É tão pesado! Eu vou colocar mais, para que as roupas fiquem todas limpas. Ah, canto de espuma! Espera aí! Isso é divertido! Bam, bam, bam! Ho, ho, ho! Eu sou um rei da espuma! Um cliente importante veio ver o John. Oi! Olá! Sente-se! Vamos lá! Temos uma oferta! Aham! O que tem aí? Você nos dá as ações e nós lhe damos pirulitos. Sim, eu estou dentro! Combinado! Tira as mãos! Isso é tudo para mim! Eu tenho tanta sorte! Idiota! É um prazer fazer negócios com você! O que eu posso comer? De jeito nenhum! Tem apenas frutas e vegetais aqui! Eu tenho que me livrar de tudo isso e abrir espaço para comida de verdade! Petiscos! Agora eu posso comer tanto do seu carcão do coberto! John está ficando entediado na reunião! Nesse gráfico, podemos ver a receita da nossa empresa no último trimestre! Eu estou com fome! É... Mas você é o chefe! Você pode pedir o que quiser! Sério? Eu sou o chefe? Oi! Me traz chiclete! Isso! Muitos! Posso entrar? Aqui estão seus vermes gomosos! Incrível! Obrigado! Quer um pouco? Aqui! Não! Obrigado! Como Sharon está crescida agora, ela terá que limpar a casa! Eu sei como lidar com essa bagunça! Vou fazer isso rápido e me divertindo! Piu, piu, piu! Ei! E a camisa? Monstro! Devolve! Não coma meu cabelo! Já chega! O próximo tópico da agenda são os investimentos em nanotecnologia! Isso é chato! Ouçam! Eu estou entediado! Sim, esse é o chefe! Eu quero um trampolim! Seu pedido, senhor! Incrível! Muito melhor! Agora podemos discutir seus gráficos! Nossa! Que loucura! Estou indo embora! Sim, pode ir! Aonde vocês vão? Não é divertido? Sharon nunca foi a uma pausa para o café com sua colega de trabalho antes! Eca! É tão amargo! Precê de açúcar! Não é suficiente? Não, não! Só mais um pouquinho! Ela não se importa com seu corpo! Agora tá bom! Quer provar? Obrigada, mas não! O que mais eu devo fazer? Olá! Eu gostaria de encomendar muitos brinquedos novos! Isso! É urgente! Oi! Meus brinquedos estão aqui! Isso é tudo seu! Que incrível! Assina aqui! Orelha, orelha, olhos e boca! Você ainda tem que pagar pela entrega! Aqui! Obrigado! Tchau, tchau! É tudo meu! Eu posso usar toda a maquiagem que eu quiser! Eu pareço coringa! Eu pareço coringa! Não gostei! Assina! Assina! E aqui! Assina! Não! Eu não aguento mais isso! Tá tão frio! Que dia horrível! Como vai você? Oi! Tudo bom? Nada tá funcionando! Ser adulto não é muito divertido! Hmm... C! Esses caras precisam de ajuda! Por que vocês estão tão mal-humorados? Eu sei do que vocês precisam! Tudo vai voltar ao normal! Basta colocar esse CD! Você quer um biscoito? Parece que o CD mágico funcionou! Uau! Somos crianças de novo! Yay! Você gostou das transformações de John e Sharon? Então comente abaixo se você gostaria de se tornar um adulto o mais rápido possível! Além disso, quebre o botão de inscrição, curta este vídeo e clique no sino! Não perca nenhum vídeo fascinante do Uhu Wall Motion!